Dona Cléria, dessas lutas todas, tem alguma específica ou mais de uma que a senhora poderia citar, uma luta assim que ele marcou? E também alguma luta que ele falava, não, essa luta foi especial para mim, por isso, por aquilo, o que a senhora pode dizer? Ele falava da luta que teve com o Carlson Gracie, porque foi muito marcante para ele, porque o Carlson Gracie é um ídolo, um ícone, toda uma família, o peso do nome de uma família também, quando ele lutou com o Carlson Gracie veio também o tio, veio o pai, então era ele lutando contra uma tradição, e ir sozinho, acompanhado do irmão, então o resultado, era ele contra uma história, então ele falava muito nessa luta, disse que tinha sido muito boa, gostava também muito das lutas com Euclides Pereira e com Valdemar Santana, porque eles eram corajosos, Ivan gostava de lutador corajoso, quer ver ele ter muita raiva era de lutador fujão, ele tinha ódio quando ele lutava e que não podia mostrar a técnica dele, porque quando o lutador fugia, e então as lutas que ele destacava era com Euclides Pereira, Valdemar Santana e Carlson Gracie. Com Carlson Gracie eu não vi lutar porque foi em 63, eu era uma menina, não conheci Ivan ainda, mas de 66 para cá, no período que Ivan lutou, até 76, quando ele fez a última luta em São Paulo e Rio, depois que voltou do Japão, Ivan, as lutas que ele mais destacava eram Euclides e Valdemar Santana. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema, estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O Jiu-Jitsu O Jiu-Jitsu O Jiu-Jitsu O Jiu-Jitsu O Jiu-Jitsu O Jiu-Jitsu